Liga do Brasil, a Liga dos Milhões ou a Liga da Virada de Mesa? Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João, esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E se você caiu aqui de paraquedas ou está chegando agora e não conhece meu trabalho, clique no botão vermelho de inscrever-se, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. E aproveitar o incêndio, quero convidá-lo para hoje, às 8 horas da noite, uma live muito especial com o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, onde a gente vai bater um papo tranquilo sobre as coisas do Bahia e a gente vai ter a oportunidade de ter aquela grande conversa franca que a gente sempre quis ter com a diretoria executiva do Bahia, hoje com o vice-presidente Vitor Ferraz. Às 8 horas da noite, não perca, esse papo está imperdível. O Bahia anunciou a volta do Bermuda e Camiseta. O plano popular do esquadrão de sócios está de volta. O Bermuda e Camiseta passarão a oferecer 400 vagas a partir de hoje, quinta-feira, sendo 150 vagas hoje e o restante nos dias 10 e 11. Devido à necessidade de apresentação de documentos, as associações precisarão ser presenciais no CAIS, na Fonte Nova, com acesso em frente ao Dique do Tororó. Os tricolores cadastrados ficarão na cadeira superior, antigo Super Norte, com acesso em frente lá onde era o plano Bahia da Massa. O Bermuda e Camiseta dará direito a todas as vantagens do sócio do esquadrão, inclusive votar para presidente após 12 meses. E a rede de descontos, com entrada permitida em todos os jogos em casa, a partir de R$ 49,00 mensais. A condição especial é que a pessoa terá que ter uma renda até R$ 1.500,00 mensais. Fique ligado, a mensalidade é R$ 49,00, a taxa de inscrição é R$ 25,00 e temos 400 vagas. A renda individual tem que ser até R$ 1.500,00. O setor é o Bahia da Massa, que é o Super Norte, o terceiro anel da arena lá no Super Norte. Vai lá no CAIS e leva os seus documentos. Vai precisar de original e cópia de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, a primeira folha e a última folha de admissão com alteração salarial, contra-cheque dos últimos três meses. Para quem está desempregado, identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, o extrato bancário dos últimos três meses, autônomos e liberais, carteira de trabalho, frente e verso, CPF, comprovante de residência, o extrato bancário dos últimos três meses, não é obrigatório informar-se que possui conta bancária ativa, declaração cobratória de percepção de rendimentos, decore, estagiário ou jovem, aprendiz, identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, frente e verso, admissão, com última alteração salarial e contra-cheque dos últimos três meses, estudante de rede particular, comprove qualquer benefício de ProUni, Vies, Pronatec, ou qualquer bolsa de ensino médio para programa de beneficiário social ou condição de bolsa integral, sendo necessária a apresentação de comprovante de matrícula carimbado e firmado pela Secretaria da Escola, bem como a documentação comprobatória da concessão da Bolsa Integral de Estudos. Estudante da rede pública, comprovante de matrícula carimbado e firmado pela Secretaria da Escola, aposentados precisarão de identidade e frente e verso, CPF, comprovante de residência e extrato do benefício bancário. São quatrocentas vagas, vai lá e se associa. A gente vivia cobrando um plano mais acessível de sócio, o Bahia deu para a gente e está na hora da gente chegar lá e fazer a vez da gente. Existe assim, uma nova liga chegando aí para os clubes. Eles assinaram, seis deles, a criação da nova liga, dentre eles o Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Santos e o Cruzeiro e Ponte Preta, que estão na Série B, também assinaram. Houve uma reunião no dia 3, essa reunião deu e deixou e o presidente do Bahia não estava lá, não havia ninguém representando o Bahia. A gente apurou o porquê não havia, é porque o Bahia está ainda no corre da SAF, fazendo e conversando muito com o grupo para poder alinhar os detalhes, que são vários da SAF. Tem muita coisa esmiuçada sobre a SAF e que é necessário ter essa, como é que eu posso dizer, essa adequação e o Bahia prefere perder, ganhar tempo com a SAF do que perder tempo com essa criação da liga. Há muitas divergências e o limite, ele termina perdurando para quem está hoje na Série B. Eu vejo a criação da liga algo bem complexo, mas a reunião que vai ocorrer no próximo dia 12, na sede da CBF, ela vai ser feita pelos dirigentes que assinaram a Liga do Futebol Brasileiro em um hotel em São Paulo e vai ser uma mera formalidade. Do outro lado, dos cinco paulistas da Série A e do Flamengo, tem outras equipes que não estão de acordo com os termos e alegam ter sido impostos em uma convocação sem qualquer articulação prévia. Ou seja, pegaram a liga e botaram para todo mundo na cabeça deles e é isso aí. A conversa entre esses clubes deixou clarar a insatisfação com a assinatura por parte de paulistas e Flamengo, sem que as divergências forem discutidas. O tanto que, na saída, o presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, ele falou claramente que não houve nenhuma discussão. Houve um estatuto que foi imposto e assinado por alguns e colocaram como se estivessem impondo uma arma à cabeça das equipes para que elas simplesmente aceitassem. O principal ponto de rateio entre as equipes é, como sempre, dinheiro. O desacordo é sempre o de sempre, o ratio das receitas. Após a reunião na manhã da terça, dirigentes dos grupos dos 14 almoçaram junto em São Paulo e houve algumas divergências entre os outros seis. E eles pontuaram as receitas e critérios de avaliação de porcentagem destinados a rebaixados e integrantes da Série B. O grupo dos seis, como é formado o bloco dos paulistas e Flamengo, propõe uma divisão de receita de 40%, dividida igualmente entre todos os participantes da competição, 30% de variável e 30% por engajamento. Esse último traz uma série de critérios. Média de público nos estádios, base de assinantes, nos pacotes de pay-per-view, o campeonato de audiência, audiência da TV aberta, tamanho da torcida, número de seguidores e engajamento nas principais cinco redes sociais. O grupo dos 14 que disputam a Série A, incluindo os 10 que fazem parte do movimento forte do futebol, questiona alguns desses itens, alegando que são subjetivos e que não há critérios seguros para que possa ser feita essa criação da liga por conta dos 30% de receita variável. Eles estão achando que, vamos dar um exemplo, Guaraní e Ponte Preta, não são times que têm grande torcida, são times que são médios em São Paulo e que podem ser muito afetados. Fortaleza e Ceará, que têm engajamento local, grande torcida, mas que provavelmente não devem vender tanto pay-per-view e não devem ter tanta audiência em TV aberta. No caso de outros clubes, essa divisão termina sendo mais problemática para os clubes que estão fora do eixo, para os clubes que não têm um engajamento tão forte midiático, até porque Bahia, Fortaleza, Ceará, Esporte têm tido um engajamento em rede social bacana, mas ainda assim pecam em questão de venda de pay-per-view e dentre outros, afinal de contas, isso pesa muito para onde tem mais gente, onde tem mais torcida, que é o âmbito do Sul. Afinal de contas, além de toda essa agonia que se é feita com a Liga do Brasil e onde o presidente do Bahia teve um envolvimento muito próximo há um tempo atrás e que hoje ele está mais distante, até porque o Bahia hoje está focado mais em fazer a sua SAF, é justamente tentar igualizar o futebol brasileiro, trazer todo mundo para ser um só. O grande problema é que eles não conseguem igualitar a todos, pois há dentro dessa coisa um que quer ser mais esperto do que o outro. Vamos dar nome aos bois. Tem Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, lá em São Paulo, que querem a maior fatia do bolo e não estão nem aí para os clubes que fazem parte do restante do país. E isso me deixa extremamente preocupado. Além do que, há uma possibilidade remota de virada de mesa, porque a gente tem Cruzeiro e Vasco que estão mofando na Série B há algum tempo e que podem não conseguir o acesso esse ano, serem beneficiados diretamente com essa liga, galgando esses clubes da primeira divisão a formar um campeonato com clubes que foram campeões brasileiros e os maiores clubes e que dão mais engajamento e torcida. Isso pode realmente acontecer e se acontecer será uma vergonha. Eu espero sinceramente que essa liga amadureça os pontos que seja necessário amadurecer e que gere o dinheiro igualitário a todos que devam gerar esse dinheiro e que a organizadora consiga, junto com os clubes, trabalhar uma fórmula para deixar todo mundo satisfeito. Afinal de contas, nós, enquanto nordestinos, vamos sofrer muito com a criação dessa liga por conta da falta de engajamento que vai vir de lá para cá e não daqui para lá. Então é importante que os nossos clubes e que o Clube Bahia, inclusive, seja fortalecido ou que entre fortalecido nessa liga com pelo menos um direito de disputar ou ter o seu direito de ganhar igual aos outros. Deixe aqui no campo dos comentários o que você acha dessa liga. O que você acha a respeito disso? Se você acha que realmente vai ter uma grande virada de mesa ou se isso é só balela ou se isso ainda está no começo e a gente precisa ter calma. Deixe o seu like, comente, compartilhe e venha para a live hoje às 8 horas da noite com o Vitor Ferraz. Agradeço demais o seu acesso. Tamo junto e um bora Bahia! Tchau, tchau!